Você acabará sozinho. A esperança é uma ilusão. Entregue-se ao medo. Entidades hostiles detectadas. Mate-los antes que eles matem você. Os ventos do norte os consumam. Sequência de autodestruição iniciada. Por que vocês fariam uma coisa dessas? Eles estão vindo para destruí-lo. Encarrem a verdadeira face da morte e saibam que seu fim está próximo. A loucura consumirá vocês! Curvem-se diante da minha verdadeira forma. Submetam-se ao Deus da Morte! A Morte de pincel. A Morte de pincel. Imparo, após a morte.